Bom, de alguma forma, com a Thelma na nossa relação, ela sempre tomou conta de mim. Na minha relação com a Cintia, era eu que tomava conta dela. Nós nos apaixonamos, é verdade, mas amor, acho que não houve, não. E com o passar do tempo também, eu fui vendo que eu estava com aquela garota de 20 anos, ali do meu lado, linda, mas inconsequente. E ela também, eu acho que ela se chateava com aquele coroa complicado que tinha tido um filho com ela, ao invés de com a mulher. A nossa separação foi calma, na medida em que pode ser calma as separações com o filho no meio. E também depois que o Rodriguinho nasceu, aos poucos, um pouco depois, a gente foi percebendo que a gente não tinha mais nada para se fazer juntos. Ainda bem que existe o Vieira, porque ele que está tomando conta do Rodriguinho agora. E outro dia eu estava vendo o meu filho dormindo, eu fiquei ali olhando horas ele. E aos poucos, sabe o que eu comecei a perceber? Que ele estava ficando parecido com a Thelma. Olha que loucura! Mas eu acho que essa foi a última lição que a Cíntia me ensinou. Porque eu amo a Thelma. Mas eu não tenho coragem de ir lá. Isso já é uma coisa decidida aqui dentro de mim, ainda mais depois que o filho dela nasceu. Isso foi uma punhalada no meu coração. Chega! Mas eu morro de saudade. Isso é verdade. Saudade daquela nossa transmissão de pensamento, sabe? Olha, se eu não fosse um covarde, eu ia lá. Fazia as malas e ia lá. Batia na porta, pedia perdão para ela. E fosse o que Deus quisesse. A Cíntia é um covarde, pedia perdão para ela.